As da ribeira do texto, e hoje aqui neste terreiro O cenário é tão terno, porque temos um pinheiro E uma figueira do inferno As balinhas vou cantar, e quem me vai acompanhar É o Bruno e o Eliseu As balinhas vou cantar, e quem me vai acompanhar É o Bruno e o Eliseu Mas antes de começar, primeiro quero saudar A que estão no porto judeu Mas antes de começar, primeiro eu quero saudar As que estão no porto judeu Se sair alguma asneira, ninguém me meta num degredo Que as velhinhas da terceira, são porcas que me demeto Quando eu ouço uma viola, minha alma se consola E sente grande alegria Quando eu ouço uma viola, minha alma se consola E sente grande alegria É assim desta maneira, que o Bruno Oliveira Saúda as velhas da freguesia O pinheiro apareceu, porque já é muito velhinho E ali o Eliseu está indo pelo mesmo caminho Há uma velha já muito dura, que faz agricultura Há uma velha já muito dura, que faz agricultura Lá atrás no seu quintal Há uma velha já muito dura, que faz agricultura Há uma velha já muito dura, que faz agricultura Há uma velha já muito dura, que faz agricultura Há uma velha já muito dura, que faz agricultura Vem passar uma semana, a terceira ao verão passado Mas ganhou muito mais famas, porque ela postrava as mamas Para arranjar um namorado Mas ganhou muito mais famas, porque ela postrava as mamas Para arranjar um namorado Ela disse desta maneira, que só as queria mostrar Arobrus do Oliveira, que ele é que gosta de mamar Essa velha canadiana que gostava de banana É verdade, podem crer Essa velha canadiana que gostava de banana É verdade, podem crer O Ilizeu, eu e o Pinheiro Estão a dar passo certeiro E eu já lhe vou responder O Ilizeu e o Pinheiro Estão a dar passo certeiro E eu já lhe vou responder Pinheiro vem devagar Cada um faz o que pode E tu se quiseres mamar Arranja a saca de um bojo É verdade, é verdade, é verdade É verdade, é verdade Uma velha do Porto judeu Disse ao Eliseu que o cenário é bonito Uma velha do Porto judeu Disse ao Eliseu que o cenário é bonito Penso que ninguém esquece Que isto só parece a fugida para o Egito Penso que ninguém esquece Que isto só parece a fugida para o Egito O quadro bem-se dos São José aqui está O Bruno menino Jesus e o João o que será O nosso tocador Luís é um homem muito feliz E gosta de brincadeiras O nosso tocador Luís é um homem bem feliz E gosta de brincadeiras Alguns animais possuía lá na sua freguesia Que é as doze ribeiras Alguns animais possuía lá na sua freguesia Que é as doze ribeiras Tinha um burro anão Que é a sua avó que lhe deu O tal burro parcia O tal burro parcia irmão do burro do José A sapataria para os sapatos comprou O Willis eu aproveitou E também comprou uns sapatos para usar O Willis eu aproveitou E também comprou uns sapatos para usar Ele não gostou do calçado Porque não tinha solas duras Ele está habituado a andar com ferraduras Por causa que as nossas velhinhas Já estão muito tontinhas Nós iremos terminar Por causa que as nossas velhinhas Já estão bem tontinhas Nós vamos é terminar Os espectadores ordeiros Aplaudem meus companheiros Que eles é que sabem cantar Os espectadores ordeiros Aplaudem meus companheiros Que eles é que sabem cantar Adeus até amanhã Que a coisa aqui está fraca Porque este é o Tarzan E aquele agita macaco Vocês estavam a gostar Mas nós temos que parar Que as velhas às vezes é veneno Vocês estavam a gostar Mas talvez temos que parar Porque as velhas é um veneno Eu peço no porto judeu Palmas para o Eliseu Para este do norte é pequeno Vou parar população Digo a Deus ao meu alforje Pai não espera o burro anão E para o mamador de São Jorge Eu também vou terminar E o tempo está-se a passar Está terminando o serão E aqui o Bruno Oliveira Se eu disse algo mais neira A vocês peço perdão E aqui o Bruno Oliveira Se eu disse algo mais neira A vocês peço perdão Faça a última velhinha A filhinha de os Eliseu e João Que um é a carochinha E as do João Ratão E as do João